Eu já falei no vídeo anterior que onde é um advérbio de lugar, ele indica uma circunstância de lugar e aí ele pode introduzir um advérbio, uma adjunta adverbial, enfim, mas é uma circunstância de lugar de onde eu moro, o bairro onde eu moro, o país onde eu nasci, etc, etc. E aí existe também a palavra aonde, 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 por favor coloquem as legendas, aonde indica para onde e normalmente as pessoas confundem também onde, aonde, dizem, ah, o país aonde eu nasci, aonde está tal coisa aí não é aonde está, porque aonde é para onde, esse para, esse a indica um movimento então correto é dizer, onde estava esse objeto que é perdido e aonde você vai, você vai, perdão aonde você vai, que seria o contrário de de onde, então, aonde e de onde, aonde e de onde, tá onde, repito, é uma circunstância, indica uma circunstância de lugar e aonde é a mesma coisa para que lugar, por exemplo, os exemplos que eu dei anteriormente, uma pessoa mente para você aí aonde você vê que ela é falsa, não está correto, nem onde, nem aonde, uma pessoa mente para você e aí é quando você vê, ou aí então você vê que ela é uma pessoa falsa, de acordo? Então, cuidado com o uso de onde aonde, até os próximos vídeos